Boa tarde agora oficialmente para todas e todos. Agradecer a participação de todos vocês aqui, de estarem aqui para a gente discutir mais um momento de discussão, na verdade, do projeto, Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento. Esse é o terceiro seminário, dentro de um programa de seminários que foram planejados para, de alguma forma, nos reunir coletivamente em torno dos objetivos do projeto. Então, para quem está participando hoje pela primeira vez, a gente teve um primeiro seminário no ano passado, com a participação da professora Eni Orlandi, que também faz parte, é uma das integrantes do projeto. Esse ano a gente teve, no mês passado, a participação da professora Maraísa Lopes, da Universidade Federal do Piauí, que é também integrante do projeto. E hoje a gente tem, então, o seminário que será conduzido pela professora Carolina Rodrigues, com o título A Evidência dos Sentidos, Língua e Corpo, para uma abordagem discursiva da imagem. Então, eu quero, antes de mais nada, antes de passar a palavra à Carolina, eu quero agradecê-la. Muito obrigada, Carol, pela sua contribuição, pelo trabalho que você já vem realizando em torno das questões do projeto, porque eu já tive, né, a oportunidade de participar de um outro evento e observar o modo como você vem trabalhando com essas questões. Deixa eu só autorizar aqui. Alguém pediu autorização para entrar. Então, eu quero te agradecer muitíssimo por esse seminário, né, por você se propor a trazer para discutir com a gente as questões que você vem trabalhando em torno da imagem, em torno do discurso e essa relação que você vai apresentar hoje para a gente. Antes também de te passar a palavra, eu quero fazer uma breve apresentação, aquela costumeira que a gente tem feito, né, dos nossos convidados, dos nossos participantes. Então, eu queria te apresentar. Para isso, eu vou seguir o que está lá no Lattes, formalmente, acho que é importante. E aí, então, eu passo, né, a dizer que a Carolina Maria Rodrigues Zuccolillo, né, possui bacharelado e licenciatura em letras, e doutorado em linguística na área de análise de discurso pela Unicamp. Ela realizou estágios de pós-doutorado em linguística na área de história das ideias linguísticas na Escola Normal Superior, em Lyon, e na Universidade de Paris III, a Sorbonne-Nouvelle. é pesquisadora PQB do Laboratório de Estudos Urbanos, da Unicamp, e professora no Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem, também da Unicamp. Atua na área de análise de discurso, na área de saber urbano e linguagem, e também na área história das ideias linguísticas. Trabalha principalmente com discursos sobre a língua, língua guarani, mais especificamente o guarani do Paraguai. Trabalha com relações língua-nação e identidade, políticas de língua, gramatização do guarani, língua nacional, língua urbana, espaço e ambiência urbana. Então, muito obrigada, Carol. Eu te passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui, conversando com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos, e muito em particular o convite da Graciele para participar deste projeto. Na verdade, eu me sinto um pouco de gaiata trabalhando sobre imagem, porque eu nunca tinha trabalhado, mas é um grande desafio. E o que eu vou justamente tentar apresentar é a partir de que reflexões que eu tenho feito, tendo como objeto outras questões, mas que acabaram tocando a questão da imagem, eu quero tentar contribuir, colocar um grãozinho de areia nesse grande desafio científico, que é construir uma mudagem discursiva da imagem e da cidade, que é o objeto, não é, do projeto. Então, eu vou tentar aqui... Eu vou tentar... Clica na pantalla. Aqui. Aqui? Sim, compartilha. Eu vou tentar compartilhar. Eu vou tentar compartilhar. Esperar, que hora tem que carrega-se. É... Esperar que você está... Aí está apresentando. E depois vem e sacando o PowerPoint. E não sei se você pode... Ah, espera aí. Eu não sei. Vocês estão... Vocês estão visualizando? Estamos vendo, Carol. Sim. Ah, ok. Se você puder colocar em tela cheia, pede para a Marinela colocar para a gente em tela cheia. Fica melhor. Ah, já deve estar... Não. Aí, já colocou. Aí. Já coloquei. Ah, está vendo? Bom... Então... O que... Como eu estava dizendo, todas as reflexões que eu vou apresentar aqui são... Absolutamente... Exploração sobre imagem. Então, assim, aceito todos os comentários. E eu estou, de alguma forma, tentando limpar o terreno para mim mesma, não é? Para ter algo a dizer. A primeira questão é que no título, como vocês... Eu acabei acrescentando espaço, né? Como justamente a evidência dos sentidos. Que se relaciona a língua ao corpo e também a evidência do espaço, que é uma questão que eu tenho trabalhado, não é? Bom, então, dentro do projeto coordenado pela Graciele, com o financiamento da FAPESP, como, enfim, assim, a Gracie acabou de apresentar. Eu gostaria de começar com uma epígrafe que é o conhecido provérbio chinês que Peixer traz em mais de um texto, que é quando o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. Eu acho que essa é uma questão que eu tenho puxado bastante para pensar especificamente na imagem. Bom, e a partir, justamente como eu tinha falado, a partir de que reflexões prévias eu estou tentando entrar na questão da imagem. Então, meu ponto de partida é, por um lado, são as pesquisas que eu tenho realizado sobre a noção de ambiência, e ambiência urbana em particular, cujo objeto é a relação sensível, sensorial, sujeitos e espaço. Eu tenho alguns trabalhos sobre isso. Se a gente pensa na questão sensorial, na questão da imagem comparece a questão do sentido da visão. e uma questão que eu tenho trabalhado é essa tensão entre a evidência da imagem e o descentramento do olhar. E num trabalho mais recente sobre a imagem cartográfica do espaço, é sobre um instrumento chamado corte urbano. É um artigo que eu publiquei na rua um tempo atrás, em 2019, tentando justamente contribuir para questionar a ideia de imagem como representação do mundo, do objeto, do espaço. Eu concluo, em relação ao corte urbano, a esse instrumento cartográfico, que o corte, essa cartografia, não é a representação do espaço, mas é o registro de um olhar sobre ele. E aí, se eu expulso o dedo, o registro do dedo, porque a lua, aliás, o real é inacessível. Então, essa é uma ponta. A outra ponta minha, não é? É a questão, são questões que eu tenho desenvolvido sobre as noções de cultura e civilização. Então, tem também um artigo bem longo que eu publiquei na Fragmento, onde eu procuro mostrar que tanto, que normalmente civilização, nos discursos da antropologia, etc., é tomada como uma noção mais eurocêntrica e cultura como uma noção mais neutra. Eu tento questionar essa ideia, mostrar que tanto cultura como civilização atualizam um olhar ocidental das formas de vida social. Então, é uma tentativa de desnaturalizar os sentidos do corpo. Inclusive, isto é... Carol, está cortando para vocês também, pessoal? Também. E que determinam as coisas... Carol, para a gente, está tendo um ponto de quebra na tua fala, você está... acho que talvez observar se a tua internet, a conexão está falhando, me parece. Porque não é só para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar me aproximar, eu vou mudar de... Tá, só um pouquinho. Aí vocês vão me dizer se melhorou. Tá bom. Aqui, agora, está melhor agora? Por enquanto não travou nem uma vez. Agora está melhor? Parece que sim, Carol. Tá certo. Só um minutinho. Bom, então, eu estava falando justamente das noções de cultura e civilização e pensando o que tem a ver, o que teria a ver, não é? Para a questão da imagem. Então, a partir de uma análise da história e dos discursos em torno das noções de cultura e civilização, desculpem se eu estou repetindo o que já ouviram, a minha questão é que ambas as noções atualizam um olhar ocidental das formas de vida social, atualizam uma memória ocidental, um olhar que se inscreve numa memória ocidental. Então, é uma maneira de desnaturalizar os sentidos do corpo, no caso, o sentido da visão. Então, para compreender a imagem, é necessário inscrevê-la nas práticas históricas de observação que determinam as coisas a observar. Estou me inspirando aí nas coisas a saber que coloca a peixeira, não é? Então, essas práticas de observação determinam as coisas a observar juntamente com quem pode e deve observar e a partir de que posição. Então, aí já tem algumas questões, não é? De pensar imagem, trazer visão, olhar, práticas de observação. É um pouco, não é? Essa maneira de ir me aproximando da questão. Está tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Sim, Carol. Perfeito. Está bom. Bom, e quando? Então, essa é uma primeira questão. São algumas reflexões que eu estou tentando puxar para a questão da imagem. E a segunda questão é quando se fala em sentidos, não é? Pensando na polissemia do próprio termo sentido, não é? Sentido pode ser os sentidos da língua, as significações da língua, ou também podem ser os cinco sentidos do corpo, não é? A questão da capacidade sensorial. E eu acrescentaria um terceiro, mas não coloquei aqui, que sentidos também tem o sentido do político, na concepção de Eni Orlandi. Quando vai dizer que a linguagem é política, porque o sentido tem sempre uma direção. Então, esse seria... Eu não coloquei aqui, enfim, eu estou ainda me organizando. E de que forma os sentidos da língua e os sentidos do corpo, e a evidência dos sentidos da língua e a evidência dos sentidos do corpo se relacionam necessariamente com o espaço, com os objetos, não é? Porque em ambos os casos, seja da língua, seja do corpo, do sujeito, tem a questão da exterioridade, não é? Porque o sentido, significações, não é? O que está em jogo é a, entre aspas, referência das palavras. A língua fala do mundo. E os sentidos do corpo também colocam em relação o sujeito com o mundo. É a questão da apreensão do conhecimento do mundo pelo sujeito. Então, tem toda essa polissemia que eu tenho trabalhado nos estudos sobre a ambiência, entre sentir e significar. Sentir no sentido de sensibilidade. e isso se relaciona com uma questão que é um pouco a minha entrada na área de saber urbano e linguagem, que é propor a relação indissociável entre sujeitos, sentidos e espaço. E pensar em sentidos. Aqui, por isso que eu estou tentando explorar isso, pensar em termos materiais, seria pensar nos sentidos da língua e nos sentidos do corpo. Isto é, nos sentidos, na sua materialidade, seja da língua, seja do corpo. Bom, então, a partir um pouco dessas ideias, eu tenho procurado, estou começando, aliás, partindo das pesquisas dos colegas já realizadas sobre imagem em análise do discurso, em New Orleans, Suzy Lagasse, a Grace Costa e outras colegas, estou tentando também fazer aquilo que se chama de, entre muitas aspas, Estado da Arte, para tentar inserir essa nossa reflexão sobre imagem. Então, eu tenho lido algumas questões, então, tem esse livro Pensar a Imagem, que tem esses capítulos que estão aí. Eu queria dizer para a Maraísa que aquele artigo que eu tinha recomendado é esse da Monzay, não sei como se, é o segundo, não sei como se pronuncia, A Imagem entre Proveniência e Destinação, e fala da imagem nas cavernas, é um pequeno, um pequeno, assim, uma pequena observação. bom, então, eu tenho lido para tentar, assim, formular um pouco as questões, e uma primeira questão, assim, muito ampaçã, um comentário, é que nesses trabalhos, em outros, falam da virada linguística, e vão mencionar Herder, Wittgenstein, que teria escamoteado a imagem, e a virada icônica, como Nietzsche e outros autores, que teriam vindo preencher essa lacuna, não é? Assim, eu achei, assim, bem interessante esse desconhecimento de Sussure, é claro que são textos em filosofia, sobretudo filosofia da imagem, história da imagem, não é? E o desconhecimento, tanto, para situá-lo na virada linguística, quanto no fato de que ele não escamoteia a imagem, não é? Porque ele é bem claro, embora não tenha desenvolvido isso, que a linguística faria parte de uma teoria geral do signo. Então, nesse sentido, a abordagem da imagem AD, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar, provisoriamente, o retorno a Sussure, se quer dizer, ou melhor, uma leitura materialista do signo linguístico ou não linguístico, no sentido de língua, que o próprio Sussure permite. Bom, então, como, assim, limpar o terreno para mim mesma, é uma necessidade minha, não é? Para tentar definir o que é imagem. Então, eu vou organizar e retomar um pouco a outra apresentação que a Grace acabou de mencionar, eu vou tentar organizar em duas perguntas. A primeira seria o que é imagem? E a segunda seria de que uma imagem é imagem? por que que eu acho importante desdobrar essa pergunta quando a gente fala em imagem, não é? Primeiro, para tentar situar como análise do discurso, vai abordar imagem, ou qualquer que seja o fenômeno humano, a sociedade, a língua, a partir do materialismo histórico, né, e do antipositivismo de maneira associada. Então, é a partir dessas perguntas que é possível situar as disciplinas diferentes que têm a imagem como objeto e a contribuição na abordagem discursiva de imagem. Porque a gente pode pensar que tem a história da arte, a semiótica, enfim, todas têm a imagem como objeto, mas que imagem é essa, digamos? Como se define? Para isso, eu vou passar por uma questão assim, que é muito banal para nós analistas do discurso, não é? Mas é um pouco para situar, então, e assim, baseada nos trabalhos, né, de Orlande, de Lagasse, de Costa, Grace, que estão aqui, né, tentar pensar um pouco, né, na caracterização da análise do discurso como teoria materialista da significação. Então, o que está em jogo é a relação entre forma e significação, né, e o fato de que a língua não é um código neutro, conjunto de formas vazias, que vinculariam significações, conteúdos do pensamento, constituídos anterior independentemente, mas em base material, matéria sensível, corpo, entre aspas, das significações. E o discurso não é uma unidade superior à frase, mas é a unidade constituída pelas significações sócio-históricas e sua base material da qual são indissociáveis. Então, é esse gesto que faz com que a análise do discurso seja ao mesmo tempo indissociávelmente anti-idealista e anti-impericista. Anti-idealista porque a significação não está flutuando no ar, não é? Por aí, mas só tem a existência em e pela matéria sensível da língua. E o anti-impericismo é o fato de que a forma linguística, o funcionamento interno é apenas relativamente autônoma da significação da exterioridade, tal como colocam já Paul-Henri, Pechet, Orlande, etc., e todos nós. Porque normalmente se acusa, às vezes, no discurso de dizer bom, mas e a forma, enfim, há uma grande confusão, não é? Bom, e é, nesse quadro, esta é justamente a leitura que eu faço dos trabalhos sobre imagem e análise do discurso, aliás, é uma apresentação desses trabalhos, o fato de que a questão da significação, o fato de que o homem simboliza não apenas com palavras, mas também com imagens, sons, gestos, etc., não é? E que isso cabe perfeitamente, digamos, no que Saussure colocou em seu curso de Linguística Geral, né? Aliás, os alunos. Bom, e por isso, então, palavras, assim como imagens, sons, gestos ou movimentos do corpo, né? São diferentes matérias significantes, como chama Orlande, materialidades significantes, como coloca a lagácia em que a significação se encarna, tem existência, base dos processos discursivos de significação de natureza histórica, social e política. Bom, até aqui é tudo muito familiar para nós, não é? Mas ainda assim, cabe perguntar, né? Quando se fala de margem, aqui, assim como de palavras, não é? de que se fala, isto é, de que se fala quando se fala de imagem, nas teorias diferentes e na história da imagem? Ou de outra forma, o que uma imagem designa? E eu digo isso porque imagem designa realidades distintas heterogêneas que vão determinar objetos de disciplinas muito diferentes, não é? Como a física, a neurobiologia, a história da arte, da estética, os estudos visuais, a psicologia, a psicanálise, a semiótica, a análise do discurso, não é? Essa heterogeneidade não deixa de ser constatada quando a gente lê os estudos sobre a imagem, mas a meu ver, pelo menos pelo que eu tenho lido até aqui, não é formulada, tematizada essa diferença de maneira mais decidida, não é? Isto é, todo mundo sabe de que falamos quando falamos de imagem, é tomada um pouco como evidência, o que faz com que esses trabalhos, por exemplo, esses que eu acabei de mencionar agora há pouco, deslizem entre um sentido e outro de imagem, sem que isso fique claro. E, a meu ver, é fundamental tentar definir isso para poder dizer quando, para poder definir o que seria esse estatuto semiológico da imagem, não é? De que imagem estamos falando? Isto é, o que designamos quando dizemos imagem? Então, a primeira questão é, assim, é muito aproximativa, mas, mesmo uma primeira leitura de um dicionário de língua, quando a gente vê alguns dicionários de língua que eu peguei, quando eu li o que é imagem, não é? A primeira questão que eu tentei organizar, não é? Que eu chamei de imagem 1, enfim, por falta de ideia melhor, que é a imagem em que o que está em jogo é o sentido da visão, é o suporte que tem a ver com a faculdade sensorial, que tem a ver com o suporte interno, por assim dizer, com o corpo, com essa realidade psíquica, neurofisiológica, não é? Bom, nesse caso, eu vou resumir bem porque são todos esses sentidos, o que está em jogo de maneira mais direta é essa relação sujeito-objeto. Então, no primeiro sentido, imagem é aquela produzida pela visualização pelo olho de um objeto no mundo físico. quando eu abro o olho, eu vejo uma árvore, eu estou na frente da árvore. Esse é um primeiro sentido que aparece nos dicionários e que podemos identificar. Um segundo sentido é a imagem produzida pelo que chamam de visualização mental de um objeto no mundo físico, por exemplo, quando fechamos os olhos, isto é na ausência, não na presença, que pode ser a imagem da lembrança e outras. E um terceiro sentido de imagem é a imagem produzida pela visualização entre aspas mental de um objeto inventado pela imaginação. Aí entram a imagem dos sonhos, imagens religiosas, imagens artísticas, etc. Só um pouquinho que eu preciso ocultar. Bom, uma questão que é importante observar nesses sentidos de imagem é que em todos os casos se trata da inscrição de uma exterioridade, objeto, mundo, no interior do sujeito, no corpo, no pensamento, seja como for definida essa relação. aliás, isso vai mudar tudo, sem dúvida, não é? Porque justamente a crítica ao positivismo, uma crítica fundamental, é a da oposição sujeito-objeto, que é o que está em jogo nessa relação entre a exterioridade do objeto e o interior do corpo, do pensamento. e esses sentidos de imagem vão determinar a imagem como objeto tanto das ciências naturais como das ciências humanas. Então, a física, a neurobiologia, a psicologia, a psicanálise, os estudos da linguagem, isso é uma imagem, ao mesmo tempo um fenômeno óptico que tem a ver com a luz, com a biologia, o sistema nervoso do olho, não é? Até a questão da psicanálise, etc. Tudo certo por aqui? Estão me ouvindo? Alô? Tudo certo, Carol. Ah, está certo, porque como eu não vejo ninguém... Sim, mas está tudo, não travou mais, está tudo ótimo. Está ótimo, então. Bom, então, é... E é interessante, bom, tem algumas observações, não é? que nesse caso, o que está em jogo, a Marie-Josée Monsaim já diz que a imagem, chama de operações imaginantes que marcam a genealogia do humano, que institui a ordem do humano, o ponto de partida da humanidade, o ponto de partida que funda a história, diz respeito à vida do sujeito sob o aspecto de sua existência não natural, a tomada de distância do sujeito em relação à natureza. Enfim, estou assim, só pincelando tudo que, né, a polissemia da própria noção de imagem traz. a outra questão, né, dessa questão da inscrição da exterioridade é que a imagem introduz de maneira incontornável a questão da alteridade, não é? Não só em relação aos processos do pensamento, mas do próprio corpo, né, então, é essa questão, não é? e que tem a ver com essa relação indissociável dos sujeitos dos sentidos e do espaço pensados em termos de materialidade, de matéria sensível, o corpo como matéria sensível da subjetividade, em relação com o objeto como matéria sensível da espacialidade, não é? Bom, então, essa é uma imagem que não deve a meu ver ser confundida apesar da relação com a imagem que eu estou chamando de imagem 2, não é? Que a gente curtindo e chama também de imagem arquivo, não é? Que seria não o sentido da visão, como vocês estão vendo na imagem 1, seja essa visão entre aspas de um objeto real imaginado, inventado, mas é o registro do sentido da visão. através das tecnologias da linguagem. E por aí eu tenho desenvolvido uma pesquisa que eu não vou trazer aqui, junto com a Ana Cláudia Fernandes, associadas, mas, vamos dizer, aproveitando as reflexões no campo de história das ideias linguísticas sobre as tecnologias de escrita e tecnologias de linguagem, mas isso não vai caber hoje. Então, aqui temos esse suporte externo, não é? Que são as tecnologias de linguagem entendidas como tecnologias de escrita e registro visual. Então, é o registro de um objeto visualizado através do desenho, da fotografia, pintura, imagens digitais em diferentes meios, como diria, como dizem New Orleans, papel, tela, muro de uma caverna ou de uma cidade, tela de TV ou do celular, isto é, uma imagem dois é um registro externo pela tecnologia de uma imagem um nessas três acepções, tá? que eu esbocei. Então, quando a gente pensa em linguagem visual, a imagem é suporte, base material, matéria ou materialidade significante de diferentes discursos, discurso estético, antropológico, político, econômico, administrativo, científico, isto é, quando pensamos na imagem como discurso, no estatuto semiológico da imagem, em princípio, seria a esta imagem dois que estamos nos referindo, nos referindo, certo? Então, quando pensamos, então, isso permite também pensar que a imagem como base material de discurso é base material de discursos muito diferentes, sendo um discurso administrativo urbano, temos placas de rua, o discurso político, o discurso antropológico, o estético, temos os quadros, as fotografias, temos a imagem como suporte de discurso científico, aí temos várias, nesse livro que eu citei agora há pouco, tem um texto muito interessante sobre o funcionamento da imagem no discurso científico, é uma questão que permite pensar nisso, então, esses discursos diferentes vão delimitar o objeto das diferentes disciplinas, a história da arte ou da estética, antropologia, estudos da linguagem, estudos visuais e culturais. só um pouquinho, bom, então, tendo em vista isso, então, essa primeira questão, o que imagem designa, então, vemos que designa realidades diferentes, porém, associadas, não é? então, confundir uma imagem um com a imagem dois, desculpem a terminologia, não é? Não achei uma questão melhor, é como confundir a língua com a escrita da língua, a imagem dois seria essa escrita da visão, se é possível dizer assim, seria essa imagem arquivo, não é? Agora, uma questão fundamental, assim como na história das ideias linguísticas, nós trabalhamos com o efeito de retorno que as tecnologias da escrita têm sobre a própria língua e sobre a sua, digamos, evolução, transformação, essa distinção que estou propondo talvez possa ajudar a pensar no retorno das tecnologias da escrita, do registro, da visão, sobre o próprio sentido da visão, sobre o próprio olhar que temos das coisas, desnaturalizando assim o sentido da visão. bom, então, a segunda pergunta, se vocês lembram, é de que uma imagem é imagem, né? E aqui se coloca de maneira bastante direta o antipositivismo, né? Que eu tenho proposto faz muito tempo chamar de um antinaturalismo no sentido bem amplo, isto é, que a ordem do humano não é reflexo da realidade natural, mas é resultado de um trabalho simbólico, político sobre esse real natural em si inacessível, não é? Então, o que essa definição de imagem coloca é que o acesso dos sujeitos a seu real natural, seja o real natural do espaço físico ou do corpo biológico, não é direto, mas é mediado pela linguagem, pelo simbólico, não é? Então, seja linguagem pensada como língua, seja linguagem visual, enfim, pensar a linguagem nessas diferentes matérias significantes, coisas, não é? Uma outra questão é essa relação indissociável entre os sentidos do corpo e os sentidos da língua e outras matérias significantes, o espaço físico que se apresentam como evidentes, mas estão constituídos na história, afetados pelas determinações da ideologia e do inconsciente. Então, é uma questão que, para pensar na imagem, é preciso desnaturalizar o sentido da visão, da capacidade sensorial do corpo, o próprio, que é uma questão que se coloca muito na questão da imagem, isto é, o sentido da visão está constituído historicamente em práticas de observação que inscrevem o olhar numa memória que recorta no contínuo do universo do visível as coisas a observar, na verdade, estou retomando, ao mesmo tempo que determina como podem e devem ser observadas e de que posição. Isto daqui, como eu tinha comentado, foi no trabalho sobre as noções de cultura e civilização. Então, quando os europeus chegaram, por onde surgiu, digamos, nós sabemos pela história das ideias linguísticas que quando os europeus dominaram o mundo a partir do Renascimento, descreveram as línguas a partir da gramática grecolatina. Isto é, o que eles observaram nas línguas, não é? se tinha letra, sílaba, palavra, enunciado. E dentro das palavras, se a palavra era verbo, substantivo, preposição, etc. Essa é a questão, é a partir desse olhar escrito nessa memória da língua, estou lembrando aqui do trabalho da Unice Payer, aqui estou usando nesse sentido bem mais geral, de memória, o que eles observaram? Observaram isso, porque o olhar de quem observa está inscrito numa memória, então não há um olhar neutro. Em relação às formas de vida, e é isso que eu analisei com as noções de cultura e civilização, o que os europeus observaram nas formas de vida social? observava-se as sociedades tinham escrita, cidade, estado, mercado e estratificação social, basicamente esses elementos. E esses elementos são atualizados tanto pelas noções de cultura como de civilização. Então, eu não vou trazer aqui toda a análise, mas essa é uma questão a partir da qual eu acabei questionando a própria ideia de etnocentrismo, e a possibilidade da constituição de um olhar a priori, como diz Denis Cuxo, um antropólogo, não é? O fato, ou também o fato da observação direta, como propõem os antropólogos, pela pesquisa de campo. Isto é, o olhar, o sujeito para olhar, escreve olhar numa memória. E é essa questão, é nessa questão que estou tentando situar a imagem. Então, um sujeito, quando eu olho uma árvore, quando eu olho um objeto, esse olhar está já escrito numa memória do que foi observado. uma imagem, nesse sentido, é um entrecruzamento de olhares. Não há uma relação direta entre o olhar e a imagem, seja uma fotografia, a fotografia de uma árvore, ou mesmo, seja uma árvore e o frente da árvore. Levar a sério o fato de que a relação dos sujeitos com o mundo é indireta, deve obrigar a sentir que a relação do próprio corpo com a matéria física sensível do corpo com a matéria sensível do espaço é histórica, é política. nisso, e claro, os psicanalistas têm também toda uma grande questão. Então, uma imagem, nesse sentido, entrecruzamento de olhares, que escreve a atualidade de um olhar que visualiza uma imagem em um momento dado, em uma memória do visível e do desível, do já visualizado, do já dado a ver, pelo olhar materializado na imagem. Isto é, uma imagem no sentido dois, externa, é a materialização de um olhar sobre um objeto. Então, assim como palavras puxam palavras, imagem puxa imagem. Isso significa que um olhar se entrelaça com o outro e nunca diretamente com o mundo. É isso o que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada, Carol. Você está vendo a gente já? Sim, já. Já. A gente está te aplaudindo aqui, né? Muito bom te ouvir. Muito bom te ouvir. Tchau, tchau, tchau.